Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tá aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês e trazendo mais respostas. São tantas perguntas, mas juntando com o programa da Rádio Mundial, mais algumas gravações aqui, a gente vai tentando responder tudo para vocês, tá? Muitas coisas que eu não respondo é porque eu já respondi várias vezes e que estão em outros programas. Eu vou dar uma dica de novo, né? Porque às vezes você não ouviu esse programa. Sempre que você for querer saber sobre uma doença, procure no canal, né? Nesse canal aqui, não o nome da doença, mas onde que está a doença. Se for um problema dos pulmões, procure pulmões. Se for uma doença nos rins, procure rins. Porque eu tenho muitos programas, né? Se for falar de útero, vagina, pênis, né? As doenças reprodutoras, sexuais. Então, eu tenho sim. Então, muita coisa eu não posso responder porque eu já respondi várias vezes, tá bom? O negócio é ficar procurando aí. Mas, gente, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, tá bom? Que as crianças espirituais, que os anjos espirituais crianças estejam com todos vocês, estejam com essa terra, para essa terra virar uma criança feliz e próspera, com muita saúde, muita alegria, harmonia, as pessoas fazerem as pazes, não é? Procurem as pessoas que há muito tempo vocês não conversam, principalmente quando é pai, filho, mãe, esposa, que vocês não se falam há muito tempo por alguma mágoa, manda o teu recado, procura sim. Mesmo que não tenha resposta, mesmo que a resposta venha de uma maneira que você não esperava, faça a sua parte, alivia teu coração, não leva pra frente uma energia ruim, não. Tá bom? Vamos lá, gente. Olha, a Lisandra, querida, ela perguntou o seguinte, né? Ela tá falando que desde 2020, ela tem dor no ombro esquerdo e vai do pescoço até o maxilar. A dor ela vai e vem, às vezes fica até travada, tadinha, né? Ela tem 29 anos, é de aquário e trabalha no computador. Vamos lá. Lisandra, querida, muita gente, há uma crença muito grande de pessoas que trabalham com computador ou que carregam peso, então assim, sempre tem uma crença de que as doenças ou as dores corporais derivam de um tipo de trabalho da pessoa. Pela linguagem do corpo, não é, senão todo mundo tinha o mesmo problema porque trabalha com a mesma coisa e não é assim que funciona. O que acontece com o nosso trabalho ou com a forma que a gente trabalha ou até com os esportes que as pessoas praticam é que o inconsciente, ele arruma uma forma de fazer você somatizar pra você perceber o que você está fazendo emocionalmente com você. Então o inconsciente vai usar como pretexto o seu trabalho. Nesse caso, você vê que é do lado esquerdo. E ombro significa um superior homem. Olha só, um superior homem. Se dói o ombro é porque você não está sendo reconhecida por tudo que você faz por este homem que ainda por cima te sobrecarrega. Você está com uma expectativa muito alta a respeito de esperar esse reconhecimento. Aí você diz que vai do pescoço até maxilar. O lado esquerdo, né? O pescoço, né? O lado esquerdo do pescoço está mostrando que você está rígida contra o comportamento deste homem. Que você não quer nem olhar para não ter que julgar um comportamento dele, um pensamento dele que você não concorda. Não importa quem é este homem, se você ama ou não. É o que você está guardando no teu coraçãozinho e que está fazendo você somatizar o lado esquerdo. E quando se trata de maxilar, é a raiva que você sente de não poder falar o que você pensa. Claro que se você falar o que você pensa, vai gerar uma situação muito desagradável e podem ter consequências terríveis. Porém, se você parar de guardar esta raiva, transformar numa conversa agradável, mostrando pontos positivos e negativos, inclusive de você, isso é uma conversa. Isso que se chama diálogo, não é? Se a pessoa não quer conversar com você, talvez porque você tenha dado alguma razão, algum motivo de essa pessoa não conseguir falar com você, talvez você não tenha dado continuação ou você não tem paciência de conversar com ele, porque é um homem, tá? É um homem que está te sobrecarregando. Pode ser patrão, marido, pai, filho. Então, vamos analisar. Você precisa parar de trabalhar com o computador? Não! Não é isso. Você precisa mudar a forma com que você olha o seu papai no seu inconsciente. Porque o papai é o primeiro e único homem na psique da gente. Todos os outros homens representam o eco do papai da gente. Então, a gente faz transferências inconscientes, tá? Então, se você tiver uma boa conversa, veja que desde 2020 que está acontecendo isso. Então, tenta lembrar, né? Foi uma época difícil para todas as pessoas. 2019, 2020, foi uma época de pandemia muito difícil para todo mundo, né? E, claro, que as pessoas ficaram emocionalmente abaladas ou retraindo raiva, mágoa. Não sei. Então, você precisa conversar com ele. Tenta conversar com ele. Se você fala, Cris, mas eu não sei quem é ele. Pensa um pouquinho. Se você tem algum chefe, algum cliente, um filho, um marido, um vizinho, um homem que tem uma grande importância, porque é ombro. Ombro é um superior, aquele que tem poder sobre você. Financeiro ou emocional. Tá bom? Então, tenta resolver isso, principalmente perdoando o papai com a oração do perdão, um dia pai, um dia mamãe, do jeito que eu explico em todos os programas, né? Que no site você vai encontrar a oração do perdão. E também no final de todos os meus livros tem também essa oração do perdão específica para fazer 90 dias, certinho, não pode menos nem mais. Um dia papai, outro dia mamãe. Anotando no calendário para não ter a autossabotagem, não esquecer. Tá bom? Então, se cuida, minha irmãzinha. Se cuida, tá bom? Tenta ser flexível. Ok? Vamos lá. Não é anulada, hein? Flexível não é anulada, não. É ter paciência, saber esperar e saber escutar. Vamos lá. Nós temos aqui o Felipe, querido também. Ele tem um filhinho de três anos. Quando ele tinha um ano, acho que é... Duas vezes. Aí fez um corte e tem três pontos. Outro corte embaixo do queixo, com um corte no lábio também. É o lábio direito. Ah, e ainda ele não fala. Vamos lá. Felipe, a criança de zero a sete anos e meio, creio que você já tenha escutado outros programas, né? Você sabe que está em ressonância eletromagnética e inconsciente com a mamãe, não é? Então, a criança quando caiu, seu filhinho quando caiu, e caiu duas vezes, né? Ela teve um corte e teve três pontos. O outro corte embaixo do queixo. Tá bem isso que está escrito. Embaixo do queixo significa a mãe do seu filho querendo se queixar demais contra uma mulher, porque é o lado direito do queixinho do seu filho, não é? Então, enquanto uma mãe estiver magoada, ou cheia de queixas escondidas dentro dela com raiva, contra a mamãe dela, irmã, cunhada, nora, sogra, olha só, hein? Tem mulher abessa aí, vamos ver? Então, por que a criança ainda não fala? Dizem que até quatro anos é normal não falar. Tem criança que fala com um ano e meio, é relativo. Mas, por que uma criança demora para falar, né? Acontece que expressar a voz, expressar o rosto, as emoções, ou escrever, caminhar, são energias yangs. O que é isso? Yang, do yin, do yang e do taoísmo. O yang é a energia da expansão, do crescimento, o falar, o se corresponder, o crescer. Então, está correspondendo ao papai. Então, aqui, como é você que perguntou, e é o seu filhinho, você precisava ficar um pouco mais presente para o seu filho. Eu acredito que você acha que é presente, mas se o seu filhinho não está falando ainda, é porque a ausência de pai. Vamos analisar? Claro que a culpa não é sua. A culpa não é de ninguém. Às vezes é porque você trabalha demais, às vezes é porque você está sempre ocupado, não é? Então, para que seu filhinho comece a falar logo, e ele tenha uma boa expansão e grande prosperidade financeira no futuro, que tem a ver com o papai, você precisará fazer alguns ajustes no seu dia a dia. Algumas adaptações de horários, você tirar alguma coisa da sua vida para colocar mais teu filho. É, é uma questão de administrar o teu tempo, o teu dia, a tua semana. E mesmo que você fique o dia inteiro dentro de casa, está na hora de você perceber as necessidades, os olhares, os gestos, ficar conversando com seu filho, fazer parte das brincadeiras dele, das ideias dele, tá bom? Aí, claro, que a energia masculina, que é do papai, ela vai começar a fazer o efeito da expansão. E ele vai começar a falar logo, tá bom? Então, toda criança que tem dificuldade para falar, ou até dislexia, ou até língua presa, a gente tem que chamar o papai com amor e falar, papai, de alguma maneira você está ausente. Mas, Cris, né? Não no teu caso, mas algumas pessoas, Cris, eu não tenho marido, eu não tenho pai, eu não tenho homens nenhum na família. Como é que a gente faz? Deve ter um vizinho amigo, deve ter um primo querido, deve ter um namorado, alguém que tenha o papel masculino na educação, na presença energética masculina, um professor da escola. Então, claro que a criança vai se expressar corretamente, falar rapidamente, né? Voltar a falar e, no futuro, começar a prosperar com o dinheiro quando a figura masculina existe na vida dessa criança desde pequena. Tá bom? Se não, anos de terapia para melhorar isso daí, mas sempre melhor. Tá bom, Felipe, querido? Muito obrigada, viu? Vamos lá. E nós temos a Cris. Ela fala que o gatinho dela, o gatinho adulto, ele foi... Ah, é muito triste isso aqui. Ele foi mordido por vários cachorros. Ele sobreviveu, ficou muito ferido. Aí ele sumiu no dia seguinte. E a Cris acha que ele foi morrer longe para não deixar ele sofrer, hein? Ela ficou muito triste. Cris, deixa eu te passar uma informação sobre gato. Diferente do cachorro, o gato, ele pode estar acabado, né? Ele rasteja para morrer no pé do dono, viu? Ele não vai embora. Um cachorro, ele pode ir embora, sim, para morrer longe, para não deixar ninguém triste com ele. Mas o gato, no seu caso, primeiro, olha a representação. O seu gato foi mordido por vários cachorros. Ele foi atacado. Isso existe um simbolismo de agressividade muito grande com alguém que você convive. Como se você tivesse sido mordida por pessoas que invadem você, que criticam você, que não apoiam você, tá? E seu gatinho captando, atraiu esses cachorros da sua energia para não que você tivesse culpa, não. É que você não sabe que passa toda a energia para o animalzinho, né? E ele foi mordido, representando as pessoas que estão invadindo a sua vida e que você não tem paz, tranquilidade e amor para colocar as coisas em seu devido lugar com amor, com tranquilidade, né? Não pode ficar brigando ou guardando mágoas de pessoas que te atacam, né? Então, no caso, ele ficou muito ferido, assim como você está ferida com coisas que estão acontecendo. E no caso do gatinho ir embora, todo gatinho que vai embora de uma casa e não retorna mais, é porque ali ele não se sente amado e querido. Toda vez que um gato vai embora da casa, ok? Mesmo que você... Vamos brincar que você mudou de residência, né? E que ele quis ir embora para a residência anterior. Isso não existe. Muita gente fala que gato gosta da casa. Não é verdade. Ele ama o dono. Ele fica em depressão sem o dono. Ele quer o dono, tá? Então, nesse caso, o gato, ele gosta de dormir na cama, ele gosta de ter carinho o tempo todo, ele adora ficar conversando, o dono fica olhando nos olhinhos dele. E quando a dona, no caso você, né? Se você trabalha demais, se você viaja, ou você está cheio de perturbações ou desarmonias em casa, e o gatinho não é mais o teu amor constante, porque você tem outras coisas, o gatinho, além de ter se ferido por causa que ele captou o seu sofrimento, então ele vai embora porque ele não se sente amado. E morreu longe porque ele não quis magoar você verdadeiramente, né? Porque ele, com certeza, ele ficaria com você. Mas ele foi embora porque ele sente que você já está sofrendo demais. Cris, você precisa de ajuda, não é? De ajuda de psicólogo, ajuda, sabe? Procura Seixo Noie, se você não tem dinheiro para pagar um psicólogo, ou não quer participar de nenhuma sessão terapêutica, procura Seixo Noie. Seixo Noie é uma filosofia de vida, não é uma religião. Todas as religiões participam lá da Seixo Noie. E lá eles fazem atendimento psicológico gratuito. Você precisa aprender a atrair coisas boas. E não, não se culpe pelo gatinho, tá? Ele veio salvar a tua vida. e que ele não tenha ficado mal em vão. Tá bom? Muda, melhora. Se você está ouvindo esse programa, e se você fez essa pergunta, é porque você tem esperança de ter uma resposta que ajude você a compreender tudo isso. Então, tudo que acontece ao nosso redor e também no nosso corpo, tem a ver com o que emanamos de nossas emoções, do tipo de vida que a gente leva. Então, está na hora, sim, de você buscar perdoar, conversar, se preparar para ser uma pessoa mais feminina por dentro, mais calma por dentro, mais cheia de amor e perdão por dentro. Ninguém é vítima de ninguém, viu? Pelas leis do universo, semelhante atrai semelhante. Então, a gente só atrai aquilo que tem a ver com nossas vibrações. A gente mudando nossa forma de pensar e de sentir, as vibrações se elevam e aí a gente começa a melhorar as pessoas ao nosso redor sem falar nada. E outras aparecem com uma vibração mais elevada de tranquilidade, de amizade, de amor, bondade e perdão. É isso que você está precisando buscar dentro de você agora. Tá bom? Fica bem, que Deus te abençoe. Tá bom? Gente, eu vou passar a agendinha para vocês. Só lembrando, eu vou iniciar por aqui, que em abril de 2024, eu estarei na Califórnia dando um curso em São Francisco. E nós estamos agora tentando encontrar uma editora lá em São Francisco para editar os meus livros lá, porque o que eu consigo levar no avião é pouca coisa, né? Então, como agora eu vou fazer parte de São Francisco com a querida Fernanda de grandes eventos que ela faz lá, então, eu estou tentando publicar os livros daqui do Brasil, publicar lá para que todos os brasileiros nos Estados Unidos tenham esse livro, tanto em inglês quanto em português. Tá bom? Gente, dias 10, 11 e 12 de novembro, agora, né, eu estarei em Itajaí, Santa Catarina, na sexta, dando uma palestra gratuita, é um quilo de alimento não perecível, e também sábado e domingo é o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Tá? Vocês vão achar no site tudo para se comunicar lá. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, agora, eu estarei em Portugal, em Lisboa, no Hotel Roma, para dar sexta-feira uma palestra gratuita também e sábado e domingo o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. só lembrando que eu sempre tenho que repetir isso, o nome do meu curso é sempre o mesmo, mas o curso é totalmente diferente um do outro, porque é conforme as pessoas, eu não tenho nada programado, as pessoas chegam, eu leio o corpo delas e eu passo aquela informação necessária para a aula e não algo premeditado que, sabe, que não serviria para algumas pessoas. Então, entendam que quando eu falo linguagem do corpo e os mistérios do universo, significa linguagem do corpo e os mistérios do universo que a sala está precisando, que os alunos estão me emanando, além das perguntas que fazem, eu vou redirecionando o curso para tudo que tem a ver com as pessoas na sala de aula, inclusive as vivências, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó, dia 2 e 3 de dezembro agora, eu estarei em Maringá, Paraná, dando este curso, Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, e eu não sei quem eu vou encontrar lá, eu não sei para que direção o nosso curso irá, mas com certeza Deus vai me guiar, e é sempre para levar as pessoas para o autoconhecimento, para a autocura e para a harmonização da família, para a prosperidade financeira, para a autoleitura, para compreender melhor o relacionamento amoroso, então, se inscreva para Maringá, no Paraná, nos dias 2 e 3 de dezembro. Gente, em janeiro, gente, está na hora, dia 10 de janeiro 2024, quarta-feira, começa o curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas de duração de 2 anos a cada 15 dias. Eu mudei, muita gente me pediu para que não fosse mais toda semana, porque fica difícil de outras pessoas que moram em outras cidades de chegarem e eles querem fazer porque este curso é só presencial, né? Então, a cada 15 dias, começando na quarta-feira, dia 10 de janeiro, detalhe, não pode faltar no primeiro dia de aula. Se faltar no primeiro dia de aula, não pode dar prosseguimento, tá bom? E entenda que se você não conseguiu chegar para o primeiro dia, é porque não estava pronto para chegar no primeiro dia, tá bom? Não fique zangado comigo, porque tem uma explicação energética para isso, tá bom? Outra coisa, ah, tá, nesse curso do dia 10, tem o período da tarde e tem o período da noite, são dois períodos, das 2 às 4 da tarde e das 8 às 10 da noite, tá bom? Agora, no dia 11 de janeiro, 2024, na quinta-feira, tem um horário só. E esse curso de linguagem do corpo também, com abordagens psicanalíticas, mas ele é totalmente voltado para a área médica. Então, esse curso do dia 11 de janeiro, ele terá um ano e meio de curso, a cada 15 dias também, isso, tá escrito aqui, a cada 15 dias também, para que as pessoas de fora possam participar. Quem é que pode participar deste curso de linguagem do corpo para médicos? Além de toda a área médica, psiquiatras, né, que são médicos, psicólogos, psicanalistas, fisioterapeutas, ok? Enfermeiros podem participar também e depois vocês pegam mais informações com o nosso pessoal querido da recepção, ok? Esse curso, então, para a área médica é dia 11 de janeiro, 2024, a cada 15 dias. Também não pode faltar no primeiro dia de aula, tá bom? Pensa nisso. Gente, para mais informações, acesse o site www.linguagendocorpo.com.br Nesse site, além de vocês procurarem na agenda de outras cidades, para vocês saberem todos os lugares para onde eu viajo, né, com o Luiz Cairo, para dar os cursos, tudo, vocês vão também ver todas as informações de cursos, palestras e atendimentos de nossos terapeutas aqui da Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, Cristina Cairo. E que fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo, na Rua Pelotas. Lembrando que em março de 2024, começam novas turmas do curso profissionalizante de Psicanálise com Linguagem do Corpo. Psicanálise com Linguagem do Corpo, com duração de dois anos e meio, e aqui, nesse caso, tem online e tem presencial, o curso de Psicanálise. Tem Linguagem do Corpo dentro do curso de Psicanálise? tem. É um curso integrativo, onde vocês terão até astrologia dentro do curso. É maravilhoso, tá bom? Tanto vocês podem sair como um psicanalista completo para trabalhar em clubes, clínicas, hospitais, ter o seu próprio consultório, como também, se você quiser ser um psicanalista integrativo, somente para si mesmo, para compreender melhor a vida, se autocurar, ajudar discretamente, né, pessoas a se compreenderem, então, vem fazer o curso que começa em março, são três turmas novas começando, de duração de dois anos e meio, toda semana, né, e aí você vai participar desse curso, online ou presencial. Gente, vocês podem mandar o WhatsApp também para o 011-5574-9010, 5574-9010. Lembrando que neste nosso site, linguagendocorpo.com.br, vocês vão encontrar a nossa loja virtual e podem adquirir em casa todos os meus livros de linguagem do corpo, de emagrecimento, o poder dos gatos, TOT, o hospital do futuro, muitas coisas que vocês vão conseguir pela nossa loja virtual que vai chegar pelo correio na sua casa, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês, muito obrigada e paz profunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho